Repita comigo Ratuna Matata O quê? Ratuna Matata Isto é sem problemas Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver Para aprender Ratuna Matata Ratuna Matata É, é o nosso lema Ratuna Matata What a wonderful phrase Ratuna Matata Ain't no passing craze Ratuna Matata What a wonderful phrase It means no worries For the rest